Para a semana que vem, pode. Posso? Pode. Eu acho que tem de manter o Rafael. Até por uma questão. O Fábio vai chegar agora aos 37 anos, se não me engano. 37, 38 anos. O Rafael tem 27. Você já precisa começar um trabalho de sucessão na meta do Cruzeiro. O Fábio é goleiro do Cruzeiro desde 2004, me parece. 2004, 2005. Já tem 11 anos. Já está na hora de fazer uma sucessão. E é um menino, eu sempre fui crítico do Fábio com relação a pênalti. É um menino que, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, numa competição mata-mata. Aliás, quem é, os cruzeirenses que são viúvos do Dida, saudosos do Dida, por exemplo, sabe o que representa você ter um goleiro que sabe pegar a pênalti. O Fábio não sabe pegar a pênalti. O Rafael é muito bom. E é muito bom goleiro. Psicologicamente, já está integrado ao grupo. Já pegou a intimidade com a torcida. Se errar, não vai ter problema, que tem crédito já. O Rafael... Pelo pouco tempo que ele está no Cruzeiro, ele já tem crédito. O Rafael é pouca gente. E aí E aí